Bom dia, por que eu não sou gay? Eis a questão, porque isso não é uma questão de escolha, não é uma questão de escolha. Digamos que eu, por exemplo, sentisse vontade de ser um homem afetivo, tivesse um amor por um outro homem. Eu, com certeza, enfrentaria, enfrentaria, com certeza, assumiria isso tranquilamente. Não sei por que ainda há tantos tabus em relação a isso, tantos tabus contra as diversas formas de você amar uma pessoa e expressar isso. A sociedade é cheia de padrões, e esses padrões levam aqui. Por exemplo, imagina que um homem gostasse de usar batom. Em que sentido isso mudaria a sua orientação, o seu desejo sexual por alguém? Por que os homens não podem usar batom, por exemplo? Porque certas práticas, certas atitudes são consideradas típicas do feminino, do masculino. E aí a gente está falando de identidades de gênero, né? Uma babaquice, né? Imaginar que existem ideologias de gênero, né? Você é o que você é. Você é aquilo que você tem vontade de fazer, né? E isso não é um partido, não é uma religião que vai impedir de você sentir desejos, né? Vontade de fazer isso ou aquilo, né? A gente tem que tomar consciência dessa liberdade de a gente assumir o que a gente quer ser. Por que não usar batom, né? Por que não fazer tantas coisas, né? Que muitas vezes a gente se impede de fazer, né? Só por vergonha, por preconceito, por imposições dos outros, né? O grande desafio nosso é a gente ser aquilo que a gente realmente acredita que é legal ser, né? Enfim... Lembro de uma aula que eu vi num noticiário, né? Acho que é um professor de sociologia do Pedro II, né? Ele foi dar a sua aula, né? Acho que é o professor da UF também, né? Ele foi dar a aula usando o uniforme do Pedro II, só que de saia. E... E aí, né? A gente fica pensando, né? Por que não, né? Por que tantos códigos de conduta, né? Existem por aí, né? Por que tanta pressão? Por que tantos rótulos? Esses... Esses rótulos, muitas vezes, só levam a gente a ser infeliz... A rir das pessoas, dos outros, zombar... No sentido de... De tentar diminuir... Esses anseios, né? De viver... Esses desejos de se realizar, né? É... E a gente sempre... Se comunica com as pessoas... Às vezes de uma forma errada, né? Quase sempre a gente... Se impacta, né? Com essas pequenas ou grandes diferenças que vêm do outro. Às vezes a gente... Não está preparado... Nem para assumir... As diferenças do outro e nem as nossas próprias, né? Esse é o nosso grande desafio, né? Neste século XXI... Muita coisa, né? Muita coisa para a gente... Pensar e... E refletir... E lutar para que o mundo seja realmente mais... Mais plural... Mais flexível... Menos egoísta... Enfim... Mais diferencial, né? É isso, né? Então fica essa questão aí, né? Se alguém quiser responder, né? Por que um homem... Assumindo a sua... Heterossexualidade, né? Não poderia usar batom? O que é ser? A grande questão é... O que é ser... É teu... Ou homo, né? Essa questão, ela é muito ampla... A gente poderia ficar aqui discutindo, né? Várias questões, né? Então acho que... O batom aqui... É o de menos... É isso aí, gente... Um bracinho... Um bracinho... Um... Mais... Então... Um... Obrigado.